Alexandre, o Grande, foi o rei do Império Grego no século IV a C. Ele é mais conhecido por suas façanhas militares, mas ao longo dos séculos seu legado tornou-se rico em mitos e lendas. Uma dessas lendas era seu desejo de ascender aos céus. Segundo a história, ele fez uma máquina com um conjunto de grifos acorrentados a um trono ou gaiola com varas de carne acima dela. Os grifos voaram para cima tentando alcançar a carne, e isso levantou a máquina do chão. É surpreendentemente semelhante ao mito de Caicús, que também usa a abordagem de voo de besta e carne. Alexander usa sua máquina para voar para o céu, tão alto que ele pode ver o mundo inteiro. Isso assustou o rei, então ele orou para voltar ao solo com segurança. Ele voltou e fundou uma cidade no local onde pousou. Os primeiros voos mais bem sucedidos incluem o de Alexandre, o Grande. No romance de Alexandre, que apareceu pela primeira vez por volta do século III DC, Alexandre vive uma série de aventuras estranhas. Ele viaja até o fundo do oceano em um sino de mergulho. Ele derrota os bárbaros dos gigantes do norte Gog e Magog. E constrói um muro para mantê-los fora. Sua irmã é transformada em uma sereia. Mas ele também voa. Sua máquina voadora é bastante básica. Ele sobe em uma carruagem com fundo de vidro puxada por grifos perseguindo joias ou carne mantida perpetuamente fora de seu alcance. A narrativa oficial vai dizer que tudo isso não passa de uma lenda, pois os seres mitológicos conhecidos como grifos, segundo eles, não existiram, porém as evidências são completamente opostas. Há registros desses seres em diferentes locais do mundo em várias épocas. Isso ocorre porque os povos daquela época registraram o mesmo fenômeno que eles vivenciaram. Dizer que tudo passa de uma lenda é dizer que todos esses povos de diferentes lugares, com diferentes costumes, simplesmente se juntaram todos para inventar a mesma história mentirosa? Ora, isso parece ser um argumento muito irracional e fora do contexto da época. E você? O que acha sobre... Comente e compartilhe o vídeo. Comente e compartilhe o vídeo. Tchau, tchau.